A fralda para prematura extremo, como o próprio nome já diz, é voltado para um público carente desse tipo de produto. O prematura extremo é aquele bebê que nasce antes do tempo, em torno de 5 meses e meio a 7 meses e meio de gestação e pesa em torno de 500 gramas a 1 kg. Ela serve principalmente para diminuir a taxa de permanência do prematura extremo na UTI neonatal e a taxa de mortalidade dessa criança. Segundo a ONU, em um estudo feito em 2013 e 2014, no Brasil foram 270 mil casos de prematuros extremos relacionados ao baixo peso. Atualmente no mercado existem fraldas para recém-nascidos e o recém-nascido é um bebê acima de 2 kg e não existe uma fralda para esse bebê tão pequenininho. Então o hospital faz uma adaptação. O auxiliar de enfermagem, ela faz um recorte na fralda, fazendo com que se adeque ao tamanho desse prematura extremo. Quando ele faz esse corte da fralda, você tem a manipulação da matéria-prima, você corre o risco de contaminá-la. Também tem o desperdício do restante da matéria-prima, que é descartada, além do risco de infecção hospitalar do bebê. A nossa maior vantagem em relação às outras fraldas do mercado é que a nossa fralda, ela protege o bebê do risco de infecção hospitalar. A nossa etiqueta de fixação protege o bebê do risco de lesão da pele, da barriguinha. É voltada primeiro ao tamanho dessa criança, que não chega, ela chega ao tamanho da palma da mão, né? Então é uma fralda pequena, com ajuste na lateral, com barreira lateral, com material impermeável para que não haja vazamento. Uma ideia surgiu porque eu já trabalhei em uma UTI neonatal e eu cortava essas fraldas no próprio ambiente hospitalar. E aí eu pensei, por que não confeccionar uma fralda específica para esse bebê, atendendo a todas as suas necessidades?